Natália, minha querida, bom dia pra você. Claro, né, a gente precisa desejar feliz dia das mulheres, pra essas mulheres batalhadoras como nós, que a gente tem que se enaltecer sim. Conta pra gente aí como é que tá o perrengue no terminal hoje. Oi, Manu, bom dia pra você. A situação depois ali das 7h10, 7h15 da manhã, começa a mudar um pouquinho, mas ainda assim o terminal continua muito cheio. A gente tá aqui na plataforma do Eixo Anhanguera, porque é um local mais alto que tem aqui no terminal Praça da Bíblia e daqui a gente consegue ter uma visão maior, mais expandida, do terminal da movimentação por aqui. O pessoal que fica aguardando, ô Manuela, os ônibus das linhas alimentadoras, que são aquelas linhas, né, aqueles ônibus que vão para os bairros e às vezes até pra alguns terminais também, eles ficam do lado, na lateral do terminal Praça da Bíblia. Mais cedo tinha muito mais gente, né, a gente podia dizer que tinha um dobro de pessoas que a gente consegue ver agora, mas ainda assim tá muito cheio. A gente reforça aqui a questão das mulheres, já que hoje a gente tá falando só de mulher, né, o Dia Internacional da Mulher, a gente mostra que a quantidade de mulheres que tem no terminal, é claro, é muito maior que a quantidade de homens. Os homens ficam espalhados e esparramados no meio dessas mulheres, mas elas se destacam, principalmente porque estão com bolsa. E o que a gente já falou no Balanço Geral Manhã, a gente traz agora também, Manuela, é esse detalhe do medo dessas mulheres de andar de ônibus. As que passam por aqui, a gente sempre vê assim, agarradinha na bolsa, aquelas que usam mochila, costumam colocar a mochila na parte da frente do corpo, que é onde elas conseguem ver, né, esse objeto. Geralmente, quando deixam lá atrás, sabem que pode acontecer de ter um furto, um roubo ali, pessoas que mexem na bolsa, mexem na mochila, então elas preferem andar sempre com essa bolsa ou mochila na parte da frente. Aqui na plataforma do Eixo Anhanguera, ônibus que vai, sentido a Senador Canedo, passa toda hora. Agora, os ônibus que vão, por exemplo, para o centro de Goiânia, o ônibus do Eixo Anhanguera que vai para o centro de Goiânia, esse demora demais para passar. E é justamente isso que a gente vê aqui, essas pessoas que ficam esperando aqui. Essas pessoas devem estar aqui já uns 10, 15 minutos esperando o ônibus que vai para o centro de Goiânia, setor Campinas, né, que é o lado contrário do que a gente está. E aí sim, esse ônibus demora demais, o que deveria ser uma linha muito mais rápida, né, para poder dar esse apoio à população, né, já que o ônibus do Eixo Anhanguera, ele foi criado justamente para isso, para ser mais rápido, está demorando demais. Agora sim, a gente vê um apontando lá na frente, primeiro ele para, deixa as pessoas ali naquela outra plataforma e vem para cá um pouco mais vazio. Não é totalmente não, porque tem muita gente que segue viagem. E aí mesmo cheio, muita gente acaba encarando. Lá na plataforma, onde as pessoas deveriam descer, somente descer e aqui entrar, muita gente acaba ficando lá, que são os espertinhos, para poder entrar também. Então, quando esse ônibus chega aqui desse lado de cá da plataforma, ele já está completamente cheio e as pessoas não têm coragem de entrar. Agora a gente sabe que essas pessoas têm horário, né, Manu? Tem horário para trabalhar, horário para entrar na escola, a gente vê muitos estudantes uniformizados, que provavelmente já estão atrasados, horário para ir para a faculdade, enfim, já que a vida vai voltando ao normal aos pouquinhos, mesmo sabendo que a gente ainda está no meio dessa pandemia. E essas pessoas não podem se atrasar, então elas se arriscam, entram dentro desses ônibus lotados, já que não dá para esperar pelo próximo, Manuela. É, não dá, é complicado demais. Olha lá, o ônibus está saindo, vamos ver. Vamos acompanhar ali, isso que a Natália falou, ó. Lá atrás, era só para passageiro descer. E aí aqui, os passageiros aqui que vão, né, nesse ônibus, entrarem. Só que aí na hora que eles vão para entrar, já está... O ônibus passou, olha lá, já está cheio. Ó, não vai parar? Parou. Vamos ver quem que vai conseguir entrar. Vai ficar muita gente de fora. E aí é um empurra, empurra. Olha isso, gente. Naturalmente, tinha muito passageiro que estava, não desceu e continuou dentro do ônibus. Mas muitos passageiros que estavam lá naquela plataforma de trás não deveriam ter entrado lá atrás. Eles deveriam estar nessa plataforma daqui. E aí eles vão lá para trás, olha lá, gente que estava ali esperando, a Natália já falou, de gente com uniforme, né, Natália? Tanto de gente. A mocinha ali provavelmente já perdeu a aula, né? Pois é, eu fico pensando nessas meninas aqui, sabe, Manu, que estão assim com bolsa. E são mulheres, né? Como é que elas simplesmente vão entrar ali no meio dessa muvuca toda, muitos homens parados ali também. É claro que a gente sabe que nem todo homem está com maldade, né? Mas infelizmente acaba esbarrando, é muito constrangedor. É difícil para essas mulheres. E aí o que elas fazem? Ficam para trás, né? Muitas delas ficaram aqui nas portas esperando para quem sabe o próximo ônibus, aí quando já for sete e meia, esse ônibus deve passar, seja um pouquinho mais tranquilo, elas consigam entrar com o mínimo de decência, né? É, é pelo menos isso, Natália. É realmente muito delicado isso. E aí tem gente que fala, ah, que frescura. Não é frescura, gente. Tem homem que realmente não tem maldade e tudo, mas tem homem que tem. E quem é mulher sabe disso que a gente está falando, é constrangedor, é muito chato, sabe? É desrespeitoso isso. A verdade é essa, né? É desrespeitoso. E aí, olha lá, fica muita, metade, né? Eu arrisco dizer. Ficou ali na plataforma para pegar o próximo ônibus. E aí no próximo vem a mesma situação. A turma vai lá para trás, entra lá na plataforma de trás e quem está aqui esperando muitas vezes vai continuar. Os meninos dividiram tela do lado direito, o terminal da Praça da Bíblia ao vivo. Do lado esquerdo, Jardim Novo Mundo, o terminal, olha o jeito que está também. Está mais tranquilo, né? No Novo Mundo. Está mais tranquilo. Aliás, é um começo ali, né? É o início do eixo Anhanguera. Está mais tranquilo por ali. A Praça da Bíblia é sempre um terminal mais caótico, né? E aí a gente consegue ver que em qualquer que seja. Olha essa plataforma, gente. Olha isso. lá do lado direito ali na Praça da Bíblia, entupido, bufando de gente. Não dá, né? Não dá para continuar desse jeito. Natália, obrigada, viu? Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com você. E isso que já são 7h26 da manhã. Olha lá o pessoal tentando entrar nos ônibus. Olha o jeito que é. Gente, é muito difícil, né? É muito complicado isso porque, infelizmente, as pessoas não conseguem ter o veículo suficiente para que elas andem com tranquilidade, com conforto, né? É como segurança, a gente diz, né? Porque se você está ali com esse tanto de gente amontoada, você tem um telefone no bolso, você tem um dinheiro no bolso, você tem alguma coisa ali dentro da bolsa, mesmo que a bolsa é virada para frente, às vezes só vai dar falta daquilo que está lá dentro quando você chega ao destino. Porque, infelizmente, para o malandro, para o bandido, esse é o momento adequado, né? Infelizmente. Olha lá, mais uma vez, ó. Aí o ônibus vai parar? Vai parar. E aí, de novo, o povo entupido. Cadê? Eu queria... Acho que a mocinha já foi, né? A turma que estava ali. Olha lá, entrou. Agora conseguiram entrar. E aí, gente, entra a metade e fica a metade de fora. E aí a gente observa naquele outro ônibus, aquela hora que a gente mostrou. Olha lá, uma senhora lá, idosa, parece que é abraçada ali, deve ser a filha, enfim, alguém ajudando. E aí, às vezes, a porta fecha e abre de novo, né? Como quem diz ali, ó, está lotado, é meio que o sensor ali, né? Está lotado, não está dando, só que o povo vai ali pendurado na porta e seja o que Deus quiser. Porque se não for assim, não vai, não chega na hora. Mesmo assim, às vezes, não chega na hora, né? É difícil, viu, gente? E olha, na semana passada, a CDTC se reuniu para anunciar novidades para o transporte público. E aí, gente, o que acontece? Elas devem valer a partir de abril, algumas dessas novidades. Mas ainda gera muitas dúvidas, essas mudanças que vão acontecer. Então, vamos tentar esclarecer essas dúvidas agora com o presidente da CMTC, que está ao vivo conosco aqui na TV, Tarcísio Abreu. Presidente, bom dia, obrigada por atender o nosso chamado. Eu sei que não é nada fácil a gente ficar mostrando isso aí diariamente, essas reclamações. Parece que é uma cultura, e não é o que realizar, mas parece que é uma cultura de Brasil isso. Por que essa dificuldade do transporte coletivo, hein, presidente? Bom dia, Manuela. Obrigado pela oportunidade. Você falou, acho que você falou bem, esclarecer, deixar mais claro tudo o que vai ser lançado, tudo o que vai acontecer a partir de 2 de abril. Nós temos o lançamento do produto do Bilhete Único. Então, a partir disso, nós temos algumas mudanças, algumas transformações que vão acontecer. E isso, Manuela, acho que o horário de pico é um horário, realmente, de muita movimentação, de muito cheio. E não é só Goiânia, isso é no mundo inteiro, é assim. É um horário de pico sempre requer uma demanda maior, sempre requer uma procura maior pelo ônibus. Então, o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Em alguns, você pode ver que o ônibus do eixo, ele tem uma frequência maior, né, do eixo anguera. Lógico, concordo com você, a gente precisa melhorar, a gente precisa dar mais qualidade, a gente precisa dar mais proteção, a gente precisa dar um serviço melhor para nossos usuários. Mas essa é exatamente a proposta, né? O bilhete único, ele tem algumas vantagens, né? O primeiro dele é que a conexão, você tem a possibilidade de se integrar em qualquer ponto da cidade por duas horas e trinta. Então, você não precisa estar dentro de um terminal, né? Você pode estar numa praça cívica, você pode estar no centro, você pode fazer nessa mudança de ônibus, tá certo? Em qualquer local. E por duas horas e meia, né, você vai poder utilizar aquele mesmo bilhete. Então, você reduz o custo, você reduz o tempo de viagem, você não aglomera nos terminais, né? Então, o bilhete, por isso que foi pensado no primeiro produto sendo o bilhete único, porque ele é uma ação imediata, ele dá um retorno imediato. Você não precisa fazer cadastro, você não precisa fazer nenhuma mudança. O cartão fácil, ele estará habilitado para ser utilizado a partir do dia 2 de abril sem nenhuma mudança. Então, isso é muito simples. Nós vamos mudar o sistema, o uso do cartão, podendo o usuário hoje estar usando esse cartão por duas horas e meia. Ou seja, presidente, a pessoa pegou um ônibus, vamos supor, ali no setor oeste, descer lá num ponto qualquer da Avenida Universitária, por exemplo, se estiver dentro desse prazo de duas horas e meia, eu posso pegar outro ônibus, descer, enfim, no Guanabara e pegar um outro ônibus e descer em outro lugar. Perfeito. Dentro dessas duas horas e meia, a pessoa só tem que se atentar ao relógio. Exatamente. Dentro dessas duas horas e meia, ele pode utilizar, né, livre, é um acesso livre, por duas horas e meia ao sistema de transporte. Então, isso que é importante. Eu vou reduzir esse tempo. Então, assim, eu vou ter uma nova malha, uma nova rede para que eu possa utilizar. Então, tudo isso são adaptações. E por que nós estamos fazendo isso de forma planejada, né? Sendo o primeiro produto no dia 2 de abril, o segundo produto no dia 2 de maio, exatamente para poder dar a condição das pessoas entenderem, né, utilizarem, verem as melhorias, como é que está vendo, fazendo os ajustes que forem necessários, tá certo? Nossa preocupação, literalmente, é melhorar a condição do passageiro. Presidente, o primeiro produto, que é esse do bilhete, né, ele vai ser no dia 2 de abril. Aí, o próximo é no dia 2 de maio, é isso? 2 de maio. Nós estamos falando do Vale Transporte Assinatura. Qual que é o benefício? Que é o Vale Transporte Assinatura? Qual que é o benefício? Primeiro, ele vai vir como assinatura, então, ele vai ter o direito de usar durante 30 dias. O que que o setor produtivo, o empresário ganha? Ele vai ter um custo menor para a aquisição desse produto. E o nosso usuário, que é quem é o empregado, que usa o Vale Transporte, ele antes tinha o direito só de ir e vir do trabalho. Agora, ele vai poder fazer 8 embarques, 8 embarques diário. Então, vamos dizer que ele esteja no trabalho, na hora do almoço, ele queira pagar uma conta, ele queira fazer uma compra, ele queira fazer algum deslocamento do dia a dia dele, da necessidade do dia a dia dele. Ele pode fazer esse deslocamento usando esse cartão, esse Vale Transporte Assinatura, e ir e vir ao trabalho sem custo. Ele vai ter direito a 8 embarques durante o dia. E aí, presidente, esse é um cartão separado? Esse aí, a pessoa vai ter que solicitar esse cartão específico? Esse vai ser o cartão que vai ser adquirido pelo empregador. O empregador é que adquire o Vale Transporte que a gente tem hoje, só que nós vamos dando o nome agora de Vale Transporte Assinatura. Então, ele adquire e o empregado pode usar. Ou seja, só por meio da empresa, aquele passageiro comum ali, ele não pode adquirir esse cartão por conta própria. Isso é voltado para o setor produtivo, para o empresário e para o empregado que utiliza do Vale Transporte. Tá bom. A gente sabe que são muitas outras mudanças que vão acontecer, mas um outro que me chamou a atenção, presidente, é o da meia-tarifa, né? É a meia-tarifa? É isso mesmo, meia-tarifa. É o de até 2 quilômetros. É o de até 2 quilômetros? Até 2,5 quilômetros. Até 5 quilômetros, ele custa 2,15. Isso, isso. Me perdoe, me perdoe, eu confundi aqui. Você acabou me confundindo aqui também. São tantas mudanças, até a gente se adaptar. E naturalmente, o passageiro também vai ter uma dificuldade de se adaptar. Vocês vão ter pessoas espalhadas em principais pontos, os motoristas serão treinados, porque vai ter que ter paciência com o passageiro também, né? Sim, nós estamos programando uma campanha, né? De comunicação, porque são muitas mudanças, né, Manuela? A gente está mudando, literalmente, a cultura, né? Da utilização do transporte coletivo aqui em Goiânia. A gente está muito acostumado hoje a se deslocar para dentro de um terminal, né? Para poder estar dentro de um terminal. E a proposta agora é que eu dê mais liberdade para o nosso usuário. Então, isso é uma mudança de cultura, né? Isso é uma mudança que nós estamos acostumados há muito tempo, né? Agora, presidente, são tantas perguntas, a gente tem que abordar tanta coisa. O Citibus, por exemplo, como é que fica a situação do Citibus diante de todas essas mudanças aí? O Citibus, dentro do projeto que nós estamos lançando, que é a nova RMTC, Mobilidade como Serviço, ele entra como um serviço complementar. Ele vai ser complementar ao transporte. Qual que é a grande diferença que nós estamos lançando no Citibus 3.0? Nós estamos batizando ele Citibus 3.0. É porque agora ele estará integrado ao transporte coletivo. O Citibus, quando ele existiu, isso até o ano passado, como é que funcionava? Ele funcionava de forma independente, com um aplicativo que você poderia fazer o chamado, pegar ele num ponto, ele era flexível, ele tinha flexibilidade de rotas, de horários, então ele tinha toda uma vantagem em relação a isso. Qual que era o ponto que precisava a gente melhorar em relação a ele? Era exatamente a integração dele ao transporte convencional. E agora o que nós estamos trabalhando é exatamente isso. ele é vinculado, ele é integrado ao transporte tradicional, o coletivo, onde ele pode fazer exatamente o complemento de viagem. Mais uma vez, isso é um pedido do nosso usuário, e o que ele quer é a redução do tempo de viagem. Então, o Citibus vai poder fazer exatamente esse complemento de viagem para que ele possa reduzir o tempo da viagem dele hoje. Então, ele vai ser um complementar ao transporte. Ele vai poder fazer da mesma forma, a mesma utilização, só que reduzindo e complementando o transporte coletivo convencional. Presidente, só para a gente falar aqui sobre essa questão da primeira alteração, que naturalmente a gente vai mostrando aqui ao longo do tempo as mudanças todas. Mas essa primeira para o dia 2 de abril, qual que é o grande medo do passageiro? Ah, eu posso pegar num ponto, não ter que ir no terminal, mas vai ter ônibus suficiente? Vão diminuir a quantidade de ônibus? Porque se o passageiro ficar uma hora e meia esperando por um ônibus, ele não consegue pegar outro em duas horas e meia. Não, Manuela, na realidade, desde ontem, eu estou acompanhando as reportagens de vocês, estou vendo, nós temos equipe de campo, de pesquisa, de fiscalização, que estão nos terminais, que ficam acompanhando toda a operação. Isso é uma operação diária, ela começa às 4 da manhã e termina meia-noite. Então, a gente tem fiscais que acompanham, que monitoram essas operações e nós estamos fazendo exatamente isso. É um trabalho que a ideia é renovar a frota até 2025. Sim, é isso que eu queria chegar também. Toda renovação de frota até 2025, ou seja, nós vamos mudar essa frota atual, então nós vamos comprar frota nova e além dessa frota que vai ser adquirida para poder suportar, nós vamos ter incremento de viagens, mudanças dessa malha de rede, da rede que nós temos hoje, com mais horários. A gente sabe que não adianta só comprar frota, eu preciso disponibilizar viagens, eu preciso ter horários flexíveis para que eu possa atender de acordo com a demanda. O terminal, ele tem esse suporte hoje, quando você vê às vezes um ônibus parado na lateral do terminal, é exatamente isso, uma viagem extra, uma necessidade de acordo com a linha. Ontem nós tivemos a volta da universidade, do campus, então nós tivemos que fazer um trabalho específico no campus, com mais viagens, com atendimento diferenciado, então a gente fica nesse monitoramento diário, esse monitoramento é diário, com mudanças, incremento de viagens e viagens extras para que a gente possa atender essa demanda que está aumentando. Nós estamos percebendo isso, a demanda do transporte coletivo está mudando, está aumentando. Então nós tivemos uma demanda em 2021, uma demanda em 2020 e agora em 2022 nós estamos tendo uma outra demanda. Então nós fazemos isso e a ideia, lógico, é incrementar, não só comprar, mas incrementar viagens e fazer uma oferta melhor para que o nosso passageiro demore o mínimo possível dentro de um terminal, quando estiver, ou quando estiver na rua, dentro de um abrigo, de um ponto, ele possa ser atendido de forma muito rápida. Presidente, e a gente cobra isso, porque é o nosso papel dar voz ao passageiro e cobrar essa melhoria, naturalmente. A gente vai continuar acompanhando tudo e, enfim, conforme forem sendo implantadas as mudanças, a gente deve voltar a te convidar aqui novamente para esclarecer tudo. Obrigada, desde já, pela participação e a gente segue acompanhando aqui essa situação do transporte coletivo. Eu agradeço, Manuela, estou à disposição e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a importância de vocês é ajudar a gente, na CMTC, a divulgar, a tornar conhecido que as pessoas possam realmente fazer um bom uso do que nós estamos lançando a partir do dia 2 de abril. É, a gente está confiante com essas mudanças, a gente tem que acreditar que está vindo para melhor, mas, naturalmente, a gente vai estar aqui para cobrar também. Obrigada, presidente. Boa semana.